Saudade me dói e o meu peito corrói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão embaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botiquim eu entro Se houver motivo é mais um samba que eu faço Se quiseres saber se volto diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim